Amigo Amigo, se você chora em certas horas a sua vida não tem sentido Muitas vezes desprezado, caluniado e coração ferido Até mesmo quem te ama te abandona e te maltrata Vivendo assim desse jeito essa dor no peito um dia te mata Amigo, fique sabendo neste momento eu vou te dizer Jesus Cristo te ama, Ele te chama, espera você Vem, enxugar teu canto, escutar meu canto e confiar em Deus Vem, Deus quer te salvar, Ele vai mudar o seu viver Vem, enxugar teu canto e confiar em Deus Vem, vem Vem, Deus quer te salvar, Ele vai mudar o seu viver Amigo, se você chora em certas horas a sua vida não tem sentido Muitas vezes desprezado, caluniado e coração ferido Até mesmo quem te ama te abandona e te maltrata Vem, você chora em certas Vivendo assim desse jeito essa dor no peito um dia te mata Amigo, fique sabendo, neste momento eu vou te dizer Jesus Cristo te ama, Ele te chama, espera você Vem, enxugar teu pranto, escutar meu canto e compreender Vem, vem, Deus quer te salvar, Ele vai mudar o seu viver Vem, enxugar teu pranto, escutar meu canto e compreender Vem, Deus quer te salvar, Ele vai mudar o seu viver Vem, Deus quer te salvar, Ele vai mudar o seu viver